O ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, disse ao juiz Sérgio Moro que foi orientado pelo ex-presidente Lula a destruir provas de crime para não ser descoberto pela Lava Jato. Léo Pinheiro disse ainda que Lula sempre foi o verdadeiro dono do triplex do Guarujá. O ex-presidente da empreiteira OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, chegou para depor na sede da Justiça Federal em Curitiba no início da tarde. O sócio da construtora OAS cumpre pena na carceragem da Polícia Federal na capital paranaense. Léo Pinheiro disse que o apartamento triplex no Guarujá sempre foi do ex-presidente Lula. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Léo Pinheiro falou ainda da dificuldade de vender o imóvel, caso Lula recusasse as melhorias. O apartamento é um apartamento personalizado, ele não é um apartamento decorado, ele foi feito para uma família morar. Se o presidente não quisesse, nós já tínhamos um belo problema que fazer com o apartamento, porque ele era muito personalizado. O ex-empreiteiro descontou o valor das propinas para evitar prejuízos ao OAS. Eu observo o João Bacari, eu não posso continuar, é um investimento muito alto. Se eu tenho ideia, só para esclarecer um pouco mais o que eu estou dizendo, mesmo não tendo sido perguntado, o lucro daquele empreendimento praticamente estava indo embora na reforma que estava fazendo em um apartamento só, eram cento e tantos. Então tinha que ser dada uma solução, e foi dada a solução. A OAS Empreendimentos não teve prejuízo na reforma porque foi paga através da RENES, da obra da Petrobras, do encontro de conta dela e de outras obras. Houve apenas o não pagamento do que era devido, de propina. Lula é acusado de receber o apartamento como parte da propina para facilitar contratos da OAS com a Petrobras. O ex-presidente da OAS disse ainda ao juiz Sérgio Moro que depois de iniciada a Operação Lava Jato, ele e Lula se reuniram para tratar do assunto. Nesse encontro, Léo Pinheiro contou que foi surpreendido com um pedido do ex-presidente destruir provas que pudessem incriminá-lo. O presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Se não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo aos pagamentos para o PT? Através de João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Ponto. O depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro está marcado para o dia 3 de maio em Curitiba. A defesa de Lula nega que o ex-presidente seja o dono do triplex e classifica a acusação de Léo Pinheiro sobre a orientação para destruir provas como fantasiosa.